Você é o mais inteligente daquela porra, confia nos cria, tropa, os cria tá treinando, os cria vai botar pra Eric Te deixa matar, porra, é classificatória, mas afinal nós vem quem é quem, porra Respeitar o homem, tem que respeitar o homem que quando chega na final, ele entende, ele é o mais esperto, entendeu? Sabe qual é o bagulho? Mas ele é o mais esperto, esse é ele, né? Não tem culpa, mano, fez a parte que é jogar, mas teve vários fatores que não tava deixando o campeonato justo, tá ligado? Aí, quando você tiver sendo criticado, fica feliz, acha o povo vai me criticar, eu vou ficar feliz? Com certeza, se você tá sendo criticado, é sinal que você tá incomodando E se você tá incomodando, é sinal que tá dando certo o que você tá fazendo, filho Tá ligado, play, ninguém inveja o feio, ninguém odeia o fraco dessa forma aí Explica, a noise é só pra variar, o Johnny's hoje, meu Deus, ele não comeu arroz, ele não comeu feijão, ele comeu radi, montouro Mas vão sendo punidos, mas vão sendo punidos com muita coragem, muita garra e muita alegria É o squad wipe que eles queriam, é o squad wipe que eles não tomem aí se cair agora Porque ninguém mais tira o título deles, Kaique É uma coisa louca, mas... É uma coisa louca, mas...